Me dê a sua mão Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação de Deus Vai estar com ele aonde for A reportação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor 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 Chorando estará ao lembrar de um amor